O samba é a graça da gente que leva a cabeça na pele O samba é a graça da gente que leva a cabeça na pele O samba é a graça da gente que leva a cabeça na pele A samba é a graça da gente que levou a cabeça na pele A samba é a graça da gente que leva a cabeça na pele Aglass da gente que leva a cabeça na pele Vida, vida Tô ouvindo um artigo da vida Que a cola tá assim e criando Samba A boca e na mesa em sandária Arrastando o coelho ao meu lado Mulher de rodada E no céu que atravessa o compasso Mas sei dar um passo Após quando eu também admito Falar pra ouvir, saber Mas entendia que eu nem aprendi Samba Se o clima tá quente, quebra corrente Não deixa parar A balança A swarmera bateu forte no meu peito Sem perguntar A battle cada vem me perco De cheiro Após quando eu ainda Yeah! Yeah, let's hear it for them! Silvio e Rita from Brazil